TV Informativo, aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje, a pasta realiza brechó na tarde de domingo no Parque dos Dique. Tutoria de enfermagem, mais segurança aos pacientes do HBB. E confira aí no comentário do presidente da rede Vale de Comunicação, senhor Oswaldo Carlos, agora no Informativo Notícias, desta segunda-feira, dia 26 de novembro. Olá, mais segurança aos pacientes e um atendimento de excelência. Esses são os principais objetivos para a implantação da tutoria de enfermagem, que entrará em vigor a partir de dezembro no Hospital Bruno Born de Lajeado. A partir do dia 1º de dezembro, o Hospital Bruno Born coloca em prática a nova forma de capacitação dos funcionários recém-admitidos. É a tutoria de enfermagem que visa uma maior segurança dos pacientes. O objetivo é oportunizar aos novos profissionais o desenvolvimento de habilidades específicas e o conhecimento da rotina hospitalar, visando o atendimento em excelência e a segurança dos pacientes. Segundo a coordenadora-geral de enfermagem, Lidiane Stoud Moura, e idealizadora do projeto no HBB, a prática já é realidade em outras instituições de saúde. Os funcionários recém-contratados só terão contato com pacientes após frequentar a capacitação. A ideia partiu de outros hospitais que já vêm trabalhando hoje com esse tipo de projeto. O Hospital de Bento Gonçalves foi uma referência, o Hospital Taquini, nas questões de qualificar, de ter um atendimento cada vez com mais qualidade e mais segurança aos nossos clientes. Pensando que as pessoas não podem chegar e ir direto, trabalhar na assistência, sem conhecer as nossas rotinas. Então, pensamos em ter um período de sala de aula, digamos, para passar as nossas rotinas e treinar esses profissionais antes que eles comecem a atender os nossos clientes. Então, esse projeto vai ser desenvolvido primeiro em a parte teórica e depois vai para a prática? Conjunto. A ideia é que a gente treine o teórico e inicie as práticas em sala de aula. E depois vai ser acompanhado no atendimento ao cliente, acompanhando outros colegas que já estão há mais tempo na instituição. A enfermeira tutora, responsável pela capacitação, Renata Dallagnol, explica como será o processo de ensino e a seleção final. Então, na prática, esse projeto vai funcionar dividido em três etapas. Esse funcionário vai passar por toda a contratação antes, a prova inicial e depois a avaliação com a psicóloga. Sendo efetivados, o processo vai se decorrer nos 90 dias do contrato de experiência. Ele será dividido em etapas. Então, a primeira etapa será de 14 dias. Esse funcionário, então, vai ficar em sala de aula. Em sala de aula, no modo prático e teórico. Ele vai acompanhar todas as rotinas do hospital, como é o nosso funcionamento, o atendimento que a gente presta aos pacientes. Após esses 14 dias, então, eles vão ser liberados à beira do leito. Eles vão ir para a unidade de internação, onde os profissionais que já estão vão fazer o segundo contato com eles e vão passar todas as rotinas, então, setoriais. Esse tempo de duração vai ser de 76 dias. Nesses 76 dias, eles serão avaliados pelas enfermeiras da unidade e pela gente da tutoria. O modo da avaliação da tutoria vai ser através de um checklist. Esse checklist tem todas as avaliações, tudo que foi praticado e aplicado na primeira etapa. Após esses 76 dias, eles retornam para a gente na tutoria e eles vão ser aplicado em uma prova. Então, essa prova vai ser mediante a contratação. Se eles efetivarem e atingirem a média que a instituição requer, eles vão ser contratados. Caso contrário, eles vão ser desligados. Porque o nosso objetivo maior, então, é a gente prestar excelência. Contudo, a gente tem que assegurar ao paciente que a gente tem um atendimento de qualidade. E a gente já tem percebido que quanto mais a gente treina os profissionais, mais qualidade no atendimento a gente tem. E esse é o nosso objetivo maior da instituição Bruno Moro. É qualidade no atendimento e segurança no paciente. A Prefeitura de Lajado, por meio da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, a STAS, entregou 21 escrituras públicas gratuitas a famílias dos bairros Conservas, Santo Antônio, Igrejinha e Morro 25. Entre os contemplados, está a senhora Lourdes Capelari, de 62 anos, agora proprietária de uma casa no bairro Santo Antônio. Conforme a titular da STAS, Nara Vorb, todas as famílias atenderam aos critérios para a remissão da dívida ativa. As escrituras foram entregues gratuitamente para as famílias, em razão da parceria entre a Prefeitura de Lajado e o Ministério Público. Lembrando que até o final de 2012, cerca de 20 outras escrituras serão entregues, em sua maioria, para moradores do bairro Santo Antônio. Até o momento, 97 escrituras já foram entregues. Veja a seguir, a PASFA realiza um brechó na tarde de domingo no Parque do Zique. Clínica Dr. Bruno Pivato Proctologia, Videolaparoscopia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Endoscopia e Colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Clínica Pronto Dente, possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente, porque o melhor sorriso deve ser o seu. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Enlajeado. As lojas Delay liquidam todo inverno. Descontos de até 50% à vista ou em 10 vezes pelo preço da etiqueta. Satisfaça os sonhos do seu pai com presentes das lojas Delay. Em Estrela Langiruteutor e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Delay. Mas onde é que você vai? Loja Delay. Tem vida nova nas ruas. Chevrolet, sete novos lançamentos. Você tem que conhecer.